Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. E galera, o vídeo de hoje é bem rápido, beleza? Onde eu vou falar pra vocês que o Floss vai tá voltando pra loja. Sim galera, é o Floss, mas não é o Floss original, é o Floss 2.0 galera. Vocês vão dar uma olhada aí, que eu encontrei aqui no Twitch do ChinaBR, onde ele mostra o Floss 2.0. Cara, é praticamente a mesma música, é praticamente a mesma dança. Vocês vão dar uma olhada nisso e vocês vão dar a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Eu tenho certeza que eu vou comprar essa dança, porque eu mesmo não tenho Floss nessa conta. Eu tinha numa outra conta, mas nessa conta eu não tenho Floss. Então eu vou comprar, porque eu acho muito da hora essa dança. Então se liga aí galera. E aí galera, o que vocês acharam desse Floss 2.0 galera? Comentem aqui abaixo nos comentários, pra mim tá sabendo a opinião de vocês. O que vocês acham desse Floss? Se você tem o Floss antigo, comenta se você tem o Floss antigo, se você vai comprar esse Floss novo. E o que vocês acham galera? O fio dental aí, né? O Floss aí, voltando pra loja, praticamente é o mesmo Floss. A música é um pouquinho remixada e só mexe um braço do personagem, tá ligado? Mas mesmo assim eu vou comprar, eu achei muito da hora. E se vocês curtiram essa notícia, já deixa aqui seu like e se inscreve aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui. Pois eu trago sempre os desafios aí do passo de batalha pra ajudar vocês. Às vezes trago umas notícias aqui pra vocês também. E também faço as lives da loja todos os dias de noite aí. Você não precisa nem abrir seu jogo, só acompanhar as lives da loja que você vai saber certinho o que vem na loja. E galera, se vocês estiverem em Instagram e não estão me seguindo ainda, Segue lá no meu Instagram que tá aqui na descrição do vídeo. Bom, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino pra não perder nada. E é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa notícia braba aí da Floss voltando pra loja. E é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí